Tendo em vista a pandemia, a crise pandêmica e os efeitos que ela causou na classe artística, a maioria dos artistas perderam seus postos de trabalho, o governo, a atual administração e a Secretaria de Cultura estabeleceu uma parceria de um projeto que foi apresentado pelos artistas, pelos músicos locais, para a realização de lives e do drive-in solidário. As lives nós realizamos nos dias 14, 15 e 16 de maio e nos dias 11, 12 e 13 de junho o drive-in irá acontecer no Parque Ecológico. É importante ressaltar que esta é uma iniciativa em que a Secretaria fez uma parceria com o grupo, a Comissão de Músicos, que estabeleceu os critérios, as pessoas, os artistas que se apresentaram tanto na live e aqueles que se apresentarão também agora no drive-in. Esta é uma ação solidária. O ingresso para você poder ir até o Parque Ecológico com o seu carro, serão 5 quilos de alimento, exceto o sal, não é? Para serem distribuídos, doados ao Fundo Social de Solidariedade, o FUS. Serão recebidas essas doações e elas serão, inclusive, destinadas aos próprios músicos que estão sendo assistidos hoje com os kits de alimentação, os artistas de Araras que estão sendo beneficiados com os kits de alimentação. Portanto, nós queremos convidar você para que pegue seu carro, a sua família, de forma segura, recolha aí os 5 quilos de alimento, contribua, seja solidário. A cidade precisa, os artistas precisam, mas mais gente precisa. A arte salva! A arte salva! Obrigado.